Como é que é? Não pode vender. Aí ela falou mesa, eu vou falar cadeira. Não, tem que rimar com a palavra, não com o objeto. Quando ela falou mesa, eu falei cadeira. Tem que rimar com a palavra e não com o objeto, ok? Vamos lá, o fez bom agora. Vamos lá, fez uma rima. Manga. Manga. Caramba, pincaranga. Pitanga, vai. Rápido. Menina ajuda, menina ajuda. Vamos pitanga. Manga, tanga, tanga. Tanga, tanga, tanga. Caranga. Caranga. Laranja. Caranga, tem que rimar com a mesma palavra. Laranja. 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 Não, tem que rimar com a lancha. Não, tem que rimar com a lancha. Não, foda-se aqui. Não, foda-se aqui. Não, tem que rimar com a lancha. Não, tem que rimar com a lancha. Não, tem que rimar com a lancha.